Tem um sentimento de lideranças políticas, de empresários, de economistas de que o Brasil vive uma taxa de juros que é desproporcional quando a gente compara com os outros países. O presidente do Senado, inclusive, informou que o presidente do Banco Central vai na próxima semana na Comissão de Assuntos Econômicos e que prepara para o plenário, provavelmente nas outras semanas, depois da Páscoa, uma espécie de seminário de um debate envolvendo empresários, envolvendo a ministra Tebbit, o ministro Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, trazendo especialistas sobre a situação da taxa de juros no país. Nessa discussão, tanto da ida do presidente do Banco Central, quanto nesse seminário que vai ser feito no plenário do Senado, é que o Congresso Nacional tem um papel ativo no acompanhamento do cumprimento da lei que o próprio Congresso aprovou que garante a autonomia para o Banco Central. Lá na lei do Banco Central, tem quatro objetivos que precisam ser perseguidos pelo Banco Central. Fomento ao pleno emprego, suavizar as flutuações de atividade econômica, garantir a estabilidade econômica e a efetividade do sistema financeiro. Então, o Congresso tem uma postura cada vez mais ativa de acompanhar se esses objetivos estão sendo cumpridos ou não. Nós estamos orientando os líderes do governo, estamos discutindo também com os líderes da oposição e que o centro de debate no seminário, no plenário do Senado, seja exatamente esse. Obrigado. 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 Obrigado.